O microfone da central do Timão está ligado aqui diretamente das tribunas do estádio Bento de Abreu, Sampaio, Vidal e Marília e não é sempre que a gente encontra uma das figuras importantes do início do século, digamos, do Corinthians, né? Lá, para quem viveu ali os anos 2000, comecinho dos anos 2000, vai lembrar dessa grande figura, Jorge Wagner aqui presente, prestigiando a Copinha, é isso Jorge? Boa noite! Boa noite, é um prazer estar falando com vocês e feliz em estar retornando aqui a São Paulo, né? Dessa vez agora a Marília, né? Para estar acompanhando a rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a nossa tradicional Copinha, né? Oportunidade aí para ver esses talentos aí que estão surgindo no futebol brasileiro. Muito bacana! Você jogou Copinha, Jorge? Joguei sim, tive a oportunidade de jogar duas Copas São Paulo, né? Atuando pelo Bahia, vindo da minha origem, né? Eu surgir nas categorias de base do esporte que ele vai ter, a oportunidade aí de disputar duas Copas São Paulo. Que bacana! Eu quero saber, pô, um pouco da tua passagem pelo Corinthians, né? A gente que é um pouquinho mais velho lembra, viu, Jorge? Mas essa rapaziada que acompanha a gente aí no Instagram, no YouTube, não tá ligado muito no que foi o talento do Jorge Wagner oferecido ali, né? Naquela época para o Corinthians. Conta um pouco da tua passagem aí, o que você sente de saudade daquele tempo, Jorge? Saudade? Saudade muito boa, né, cara? Foi muito rápido, porém intenso, né? Tudo que eu vivi ali dentro do Corinthians, né? No ano de 2003, quando eu cheguei naquela época, então, para estar substituindo aí o Ricardinho, um dos grandes ídolos aí do clube. E ele que conquistou vários títulos aí importantes para o Corinthians. E eu cheguei com essa responsabilidade aí, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? O Corinthians, naquela época, tinha um timaço, né? Doni, Fábio Luciano, Anderson, Rogério, Kleber, Gil, Liedson, Vampeta, enfim. Toda essa galera aí, né? Que, com certeza, fizeram a história dentro do futebol brasileiro e mundial, né? E eu cheguei ali para substituir, como eu falei, um cara super importante dentro do time. Mas que, com toda essa galera aí me apoiando, me incentivando ali, com certeza, a minha adaptação dentro do time foi muito rápida. E eu consegui aí, né? Me adaptar e conseguir fazer bons jogos pelo Corinthians. Foi ótimo, inclusive. Quem não viu, veja, hein, Fiel. E hoje? O que o Jorge Wagner faz hoje para matar a curiosidade do torcedor que sente saudade do Jorge Wagner dentro do campo? Aliás, o Jorge Wagner também aí do São Paulo, né? De outros clubes, porque jogou muita bola, rapaz. Mas só para relembrar, né? E falar um pouquinho ainda a respeito da minha passada no Corinthians, né? Naquele ano, nós conseguimos aí o campeonato do Paulista, né? Tive a oportunidade de fazer aí dois gols na final. Um momento marcante aí na minha carreira, né? Então, são coisas que vão ficar marcadas aí na minha memória, né? E acredito também que na memória do torcedor corintiano, enfim, de todo o torcedor brasileiro, né? Hoje, eu estou trabalhando com jogadores, né? Estou empresariano, fiz o meu cadastro na CDF. A gente tem um projeto lá em Filipe Santana que se chama FSA, onde tem surgido aí vários talentos, né? A gente tem conseguido aí oportunizar todos esses jovens garotos aí em grandes clubes do futebol brasileiro, né? Então, basicamente, está sendo esse aí o meu trabalho, né? E aí na copinha já deu para pinçar alguém? Já está de olho aí o empresário Jorge Wagner hoje ou não? Estamos aqui, sim. Estamos com a equipe boa aqui em São Paulo, na espalhada. Hoje, eu tive a oportunidade de estar aqui, estar assistindo esses dois jogos, né? Que vão ter hoje aqui em Marília. A gente está com a equipe boa aí, né? Muitos talentos surgiram, né? A gente espera que a gente possa fazer uma captação muito boa aí nessa Copa São Paulo. Muito bem. É isso aí, Fia. A torcida corintiana, Jorge Wagner aqui com a gente. Obrigado, viu, Jorge, pela atenção. Valeu demais. Obrigado. Ídolo da história do Corinthians, é Jorge Wagner do microfone da Central do Timão. Obrigado.